Vamos lá rapaziada, mais um videozinho aqui Hoje é um reactzinho aqui, beleza? Sobre aí esse concept, né cara? Do It, né? A coisa no Dead by Daylight, cara Eu espero mesmo que ele chegue algum dia aí no game Tipo, de verdade, né? Só que aqui é um concept, beleza? Do canal aqui do Hit It Leaks Eu não sei como se pronuncia o nome dele, né? Do canal dele, né? Então, o link tá aí na descrição, beleza? Se inscrevam lá, deixem um like Que o bagulho aqui é brabo o trabalho dele Tranquilo? Vamos lá Não sei se vocês já viram aí Mas, bora lá ver então, hein? Ah, e lembrando aqui A tela tá assim, né? Por conta Das regras que tem no YouTube, ok? De react, né? Não pode simplesmente Sortar e foda-se, né cara, o vídeo Mas vamos lá Tá aqui com tradução em português, beleza? Então, quem sabe ler Lê Quem não sabe Foda-se Vamos lá Isso daqui, pra quem não sabe É o mapa, viu, dele Do Pennywise, ó Ele tá mostrando aqui É o mapa do esgoto Pra quem nunca viu o filme No início do filme lá, né? É spoiler, hein? O molequinho vai lá pegar Não sei o que Eu não lembro o que que é No comecinho do filme Aí aparece ele no esgotinho Vem cá, otário Vem Vem, otário Aí tá Dá uma mordida nele E deixa ele Sem braço, né? Resumindo a história Então, é no esgoto Essa parte No início do filme Como é que é o nome do mapa? Os esgotos de Derry Brabo, hein? Oh, incrível Como Os caras aqui Desse canal Conseguiram fazer Um trabalho Melhor Tipo Eu falo com toda certeza Muito melhor Do que da Da Behavior, cara Não tem como É sensacional O canal deles, velho Se inscrevam aí O link tá aí No comentário fixado Beleza Insano, cara Qualidade, cara Que isso No centro dos esgotos É a centra de Esgotos e trinkets Dos filhos esquecidos Da cidade Um display De conquista Não, olha isso daqui, cara Quem já viu o filme Oh, louco, mano Oh Mano Que isso, cara Os caras fizeram um trabalho Melhor Eu afirmo Muito melhor Do que da própria Behavior, cara Que isso, mano Olha isso Eu tive que contratar Esses caras Pra fazer o bagulho Véio Ô, louco Olha Até a tradução é da hora Devorador Não é igual do Blight Você chega lá Blight Um nome Sabe De verdade Assim Sei lá Bota um respeito Daqui a pouco Você vai ver a tradução Flagelo Cara Se a porra Dessa tradução É um lixo Não troca Não faz a tradução Deixa o jeito que tá Flagelo, cara Aí chega aqui Do Pennywise Devorador Nossa Já Né Já deixa O cara Puro na mão Olha 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 O desa Vocês tão vendo Isso aqui Com uma surpresa E o Charisma Pennywise Há um negócio Com a entidade Em trade Para a esperança De aqueles Estudos Em entidades A entidade Pennywise Há uma Nenhuma Sorte De comida Pera Caramba Meu irmão Aspergs Dele Aspergs Aspergs As habilidades Poder do devorador É a isca luminosa Tem três Tem Aqui tem três balões diferentes Amarelo Azul E o vermelho Na época Quando eu fiquei pensando Isso também Eu pensei Que ele poderia ter Balões no mapa Mas não assim Desse jeito O cara Pensou Em tudo Tudo Mano É perfeito O Pennywise Seria um dos melhores Killers de todos Tipo de DLC Sabe É muito foda O Pennywise Tem o Sping Trap Também Mas aquele boneco É uma bosta Pennywise É mais legal Olha isso O cara Olha Ele coloca os balãozinhos Olha isso Rapaziada Mano Ah e pra quem tá pensando Que eu tenho calvídeo Desse lado aqui Não Desse lado aqui Foi porque Quando eu era criança Eu corri de um carro Pensando que o carro Ia 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 Me sequestrar Como o vermelho falou Eu soquei o coco Na pedra E abriu uma porra De um buraco Aqui Fui uma cicatriz Aí não nasceu Meu cabelo Tive que levar a injeção A porra na injeção Ainda tinha problema Caramba Olha lá Falou que é No máximo Cinco balões Isso Uma vez que No máximo Cinco balões São colocados Na partida Qualquer balão Adicional Substitui o antigo Como se fosse Acho que a Poça de sangue Do Fred Né velho Agora Substituir Né Olha lá Cada um Com uma propriedade Amarelo Vermelho E azul Olha lá Os balões Vermelhos Fazem os sobreviventes Ouvirem Um raio de terror Do assassino Distante Independente Do quão perto Eles estejam Dele Como se fosse Aquele adon Do Legion Quando ele começa A correr Mais ou menos isso Só que no caso Aqui buga o serve Né Você não sabe Se ele tá perto Se ele tá longe Os balões amarelos Interrompem as ações Altruístas e sobreviventes Também o reparo Atribuindo uma penalidade Enquanto estão Sob a sua influência Cara Os caras pensam em tudo Cara Imagina se o Pennywise Chega desse jeito Nossa mano Muito brabo Cara Esses caras aqui Descanal Mano Balões azuis Chamam para o suporte Da entidade Tinha Todas as paletas Em plantas Balões azuis Chamam um apoio Da própria entidade Segurando todos os paletas Em um lugar Enquanto o balão Estiver próximo Olha isso Cara Como se fosse Aquela perca do Blight Eu acho Que brabo Ah você acha o balão Por um ruído Por um ruído Que ele fica fazendo Pelo que eu entendi Aqui né Vai lá Olha 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 o Pennywise Chegando Nessa porra Olha aquilo Que ele foi destruído Que ele foi destruído Os balões são mais do que um Ominos 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 De Influência Eles actam Como um Portanto Para o medo Dentro do Mundo E o corpo De Survivores Preventando De Serem Muito Relacionados Tanto Lá A Cláudia chegando. Imagina esse killer se fosse assim mesmo, cara. Olha que foda, meu irmão. Imagina só. Cara, tá perfeito. Os caras fizeram aqui o boneco, tipo... Já gostei do boneco, cara. Dá bem lógico. Se fosse vir pro DVD de PC, né? Não ia chegar nem na metade isso aqui. Ia chegar todo cagado. Porque os caras gostam de deixar o killer fraco. Eu não sei por que não pode deixar o killer legal de se jogar divertido e complexo. Um killer com habilidade complexa, né? Lógico. Ia ser bem mais legal, né, cara? Assim, velho. Tipo, é ter pesão. Os bagulho, caramba. Ia ser brabo, cara. Ia ser nerfado na primeira semana de lançamento, né? Como sempre. A habilidade de fazer as ações como colocar balões, danificar o gerador e ativar mais as ações novamente. Generadores e ativar o manifesto de novo. Durante o manifesto de novo, ativar mais uma vez, vai resetar a duração de novo. Olha aquele killer vindo, velho. Muito foda, rapaziada. E deixe nos comentários pra mim saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui nesse react, ok? Eu vou fazer mais alguns desse canal aqui que eu gostei muito, velho. Mas não muda para onde Pennywise vai voltar quando a duração termina e sempre vai voltar à sua localização original, eventualmente. Não se crie, eu vou pedir ajuda. Cara... A teoria em si tem a oportunidade de transformá-lo em diversos seres vivos que estão dentro da sua localização original. Como a Plague, a Legião e o Espírito. Essa habilidade é exclusiva para add-ons e pode deceiver sobrevivores nos seus primeiros momentos contra Pennywise. Nossa, olha esse boneco. Devorador tem a oportunidade de se transformar em várias criaturas da... Mano. Vocês tem noção disso aqui? Tipo, não tem nenhum killer com esse poder ainda, né? E só o Pennywise seria possível de fazer isso, cara. Se transformar, porque no filme ele faz. Transforma na veia lá. Nossa, o boneco é desgramado. Em diversos seres vivos dentro do fogo, como a Plague, a Legião e o Espírito. Essa habilidade é exclusiva para add-ons e pode deceiver... Essa habilidade é exclusiva para complementos e pode enganar os sobreviventes em seus primeiros momentos contra Pennywise. No início da partida. Você pode enganar o serve. Você pode enganar os sobreviventes nos seus primeiros momentos contra Pennywise. Ah, não se livra agora. É só eu. Olha isso, rapaziada. Caralho, que foda. O Espírito vem com três novos percos. As vítimas vão sentir um sentimento de incertidência em seu instinto com funhouse trickery. Enquanto procurando um sobrevivente, qualquer lugar de perto de volta terá uma cópia do seu red stain projetado nela, como se você estivesse apenas em cima do lado, esperando por isso. Após o seu sobrevivente, esse perco é deactivado por um tempo de tempo. Olha que foda, mano. O cara fez o jogo inteiro, mano. Isso daí é a segunda... A primeira perk? Ou é a segunda? Eu nem percebi. Tá tão da hora. Sempre que o gerador é concluído, cada um dos geradores inacabados na partida explode instantaneamente. Legal, hein? Perdendo regressão contínua e regredindo. É legal, velho. Essa perk aqui. Maneira. A perda de progresso aumenta a cada gerador completamente reparado, puxando os sobreviventes de volta à escuridão. Olha isso, que legal, cara. Segundo a perk. Segundo a perk. Dark dealings. Sempre que você coloca o sobrevivente num gancho sacrificial, a entidade participa do sofrimento, impedindo que o sobrevivente se resgatasse. Caralho, rapaziada. Olha isso, cara. Não tem nenhuma perk assim, cara. Mano, esses caras são um gênio, velho, desse canal aqui. Mano, são um gênio, rapaziada. Por favor, entrem nesse canal aqui que tá aí no link fixado e nos comentários. Se inscrevam lá, rapaziada. Dá um like, assistam todos os vídeos. Mano, é muito bom, cara. O conteúdo deles é de qualidade, velho. O conteúdo deles é de qualidade, velho. Olha lá, é por um... No curto período de tempo, né? Os caras não conseguem salvar, olha lá. Enquanto a perk tá ativa. Seus fears vão ficar com você além da criança e mesmo além da morte. Tentem enfrentá-los e rendem-se a eles no conceito do capítulo de Tia Coisa para o Dead by Daylight. Mano, sensacional esse canal dos caras aqui, mano. Que isso, velho. Olha isso, rapaziada. Caramba, olha isso, cara. Surreta-se a eles com o conceito do capítulo de Tia Coisa para o Dead by Daylight. Sensacional. Aí aqui atrás aqui tem o teaser, né? Aqui, ó. Tá o Discord deles também. Acho que tá aqui na descrição, né? Deixa eu ver aqui. É, tem tudo aqui na descrição, ó. Deles aqui, ó. Como que eles fizeram tudo. Discord também. Entrem lá. Quem quiser ficar por dentro, né? Dos conceitos que eles fazem aqui no canal deles. E daí depois aqui tem o teaser, né? Que eles fizeram, ó. Também, ó. Não mostra nada. E tem os créditos, ó. Aí, ó. Créditos a eles aqui então, hein, pessoal? O timezão deles aí, brabo, ó. Acessem aí, ó. Tá tudo aí na tela pra vocês, beleza? E o link do canal dele tá aí na descrição. No comentário fixado também, beleza? Incrível, rapaziada. Deixem aí no comentário, pessoal. Nos comentários. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, velho. Que tem mais pra fazer, tranquilo? Dependendo do feedback, eu faço mais, beleza? Então é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido o videozinho. Obrigadão a todos que assistiram. Deixem o like aí. Se inscrevam. E é nóis, hein, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui! E é nóis, hein.